Vem meu amor, vem, vem Vem meu amor, vem, vem Vem meu amor, vem, vem Pula comigo nesse bloco que já vem Vem meu amor, vem, vem Pula comigo nesse bloco que já vem Tô pra Olinda, carnaval de emoção Pula o fredo incendiando a multidão Subindo e descendo ladeiras Pra esperar meu moreno que vem De braço fazendo firraça Partendo na praça de Olinda, meu bem, olha aí Vem meu amor, vem, vem Pula comigo nesse bloco que já vem Vem meu amor, vem, vem Pula comigo nesse bloco que já vem